E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Survival Points e vamos que vamos pra mais um vídeo cheio de aventura e PVP contra os Youtubers aqui, galera. A gente tá com 6 kills e hoje a gente só vai matar. Eu já fiz aqui uma coisa que vai ajudar a gente que é o seguinte, eu peguei um monte de bloco de ouro e maçã dourada e a gente vai craftar maçã dourada normal, galera, não a do capiroto. Porque a do capiroto vai muito bloco e a normal não vai tanto assim, então a gente só precisa achar uma crafting table aqui. Nossa, eu tô vindo em um lugar que eu acho que eu não tinha vindo ainda. Bom, vamos pegar madeira aqui mesmo e a gente faz uma crafting table e já faz aí nossas maçãs douradas, galera, porque eu tenho certeza que essas maçãs douradas já vão ajudar muito. Eu consegui aqui juntar um ouro sem morrer, tá ligado? Já vai dar bom pra gente, galera, tá? Vamos ficar aqui escondidinho, pá. A gente faz uma crafting table e aí a gente só precisa transformar isso aqui em barras e aí sim a gente tem maçãzinha dourada normal, galera. Perfeito, hein? Ó, tô com bastante alimento. Vamos pegar essa crafting table aqui com a gente e vamos continuar fazendo maçã dourada, galera. Só que eu também preciso pegar kill, tá ligado? Eu não posso ficar aqui parado fazendo maçã dourada, tem que ficar de olho já nos inimigos e tal. Às vezes tem alguém aqui, maçãzinha, coleta. Será que tem alguém por aqui nesse quarto, galera? Pegando ovo e tal. Vai ser difícil se tiver alguém escondido de achar daqui. Bom, vamos passar daqui. Vamos atrás de pessoas, galera. O que é isso aqui? Nada. Tá, se eu precisar de ovinho e tal, eu posso vir aqui depois. Que é um lugar bom. Mas eu acho que o povo mesmo não tá por aqui, galera. Ó, eles tão pra lá, certeza. Lá é o centro, ó. Lá é o centro do mapa, galera. Opa. Ó os caras, tô conversando. Me dá, eu preciso. O que será que eles querem? Eu vou achar esses caras e matar os dois. Peraí, deixa eu comer aqui uma sopa, pá. Tem alguém ali, talvez, hein? Ou não, ou é outra coisa. Tá, deixa eu descer aqui. Não, na verdade eu vou ficar aqui em cima. Melhor ficar em cima. Sempre em cima, né, galera? Nessas escadas aqui sempre costuma ter gente. Ó. Alguém ali, ó. Rodiguinho, galera. Rodiguinho? Eu acho que é Rodiguinho. Morre, vagabunda. Boa, galera. Beleza. Pegamos as coisas do Rodiguinho já. Será que ele tinha alguma coisa que vale a pena pegar aqui? Não, acho que não. Boa, mais um kill aí pra gente. Nossa, eu vi ele de longe. Consegui pegar ele a tempo. Beleza. Nossa. Outro de porcaria no inventário. Meu Deus. Rodiguinho anda com muita porcaria. Aí, beleza, galera. Tá melhor assim. Tá, vamos lá. Vamos continuar procurando o povo. Será que tem alguém para aquela direção ali? Tem, tem oi do cofre. Oi do cofre lá, galera. Boa! Pegamos. Beleza. O que ele tinha? Só Ender Pro, galera. Tá fraco. Ele não tem mais aqueles itens encantados, pelo jeito. Parece que ele tá fraco. Mais um kill pra gente. Oito. Boa! Olha, vamos atrás das caixas grandes aqui. Nem sabia que tinha caixa aqui ainda. Ah, mano. Esses ovos aqui, sinceramente, só tá ocupando meu espaço. Tá bom. Pera aí. Vou jogar vocês fora. Muito pão, galera. Agora sim. Agora minha fome vai ficar bem controlada. Vou do cofre ali de novo, véi. O que é essa bota? Olha o tanto de caixinha que tem pra lá, galera. Opa. Lucky potion. Eu acho que eu não posso tomar isso aqui. Se eu não me engano, é proibido porque... Olha os efeitos, sapou. Haste, Strength 2, Jump Boost. Tá ligado? Vem tudo. Mas não vou nem jogar, véi. Se vier a TNT, vou ficar puto. De novo, mano. Não, não. Bom, blocos são bons até, galera. Nossa, mas não essa variedade de bloco, né? Puta merda, né, véi? Não, 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 não. Ah, sem essa, vai, mano. Dá um tempo, vai. Como é que eu vou sair daqui sem bloco, galera? Oh, caramba. Vou ter que quebrar isso aqui na mão, véi. Ah, mas vai demorar muito tempo. Na moral, véi. Olha o Educoff ali, galera. Eu tô preso aqui e o Educoff tá ali, mano. Cacete, véi. Que bosta. Vai, quebra. Eu preciso de kill, galera. Eu preciso de kill. Mano, esse negócio não vai quebrar, véi? Sério, mano? Sério mesmo? Ah, boa. Pera aí, bora. Beleza. É, ele me viu. É. Bora, bora, bora. Bora pegar. 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 Não vai fugir, não? Olha lá. Tá bonitinho. Tá desesperado. Tá desesperado. Ô, louco. Toma o pote. Que pote é essa, véi? Que pote é essa? Nossa. Ele tomou o Lucky Potion. Nossa. Que vagabundo. Que vagabundo. Vagabundo. Vagabundo tomou o Lucky Potion. Eu acabei de jogar uma fora. Que desgraçado, galera. Ou será que ele tomou só a poção de força? Eu acho que era o Lucky Potion, filho da puta. Tentou me trollar. Ó, ele dropou uma Lucky Potion, galera. Ou será que é aquela que eu tinha? Eu acho que é aquela que eu tinha. Mas o Educoff quase matou a gente, hein? Malandro. Ele tomou força ali, galera. Pera aí. Deixa eu perguntar. Pode Lucky Potion? Porque se puder... Nossa, eu vou matar alguém agora. Nopes. Ai, ai, ai. Falo nada. Mas beleza. Levamos uma batalha, pelo menos, galera. Tem que achar os caras agora só. Se o Educoff vier pra cima de mim, eu vou usar o Lucky Potion. Olha o Afrin. Olha o Afrin. Olha o Afrin. Ele quer time. Será que esse cara tem alguma coisa, galera? Por que eu tenho tanto diamante? Nossa Senhora. O que esse viado tá querendo? Vou dar um diamante pra ele. Stay in peace, my friend. Peace! Bom. Ele me deu uma... Uma sozinha. É nóis, Afrinho. Será que ele vai ter... Eu vou pegar a maçã dele e vou vazar. Beleza, galera. Vamos procurar umas vítimas, vai. Ó, o Afrinho vai pra aquele lado lá. Ele deve saber onde é que tá o povo. Vamos procurar o Diguin. Vamos procurar... Deixa eu ver quem pode tá fraco. Não sei quem tá fraco, galera. Quem será que morreu? Ó, o João. O Diguin matou o João. Então o João deve tá bem fraco. Ah, não, velho. Ai, não, mano. Ô, caramba. Pera aí. Sobe aqui. Beleza. Tá, galera. Alguém sempre fica aqui nessas escadas, ó. Rodiguin. Falei? Sempre ali. Ah, acabou de se matar. Nossa, Rodiguin. Sério que você se matou aqui, cara? Bom, vamos ver se ele tinha algo que tem bom. Ali ele. Ali ele vindo. Vagabundo. E eu vou pegar os itens dele aqui ainda, galera. Opa, limpou o chão. Ah, que droga, meu. Mas não tinha nada. Beleza. Ele tá vindo de novo ali, galera. Ele não vai conseguir pegar os itens dele. Deixa eu ver se tem alguma coisa importante. Ele tá precisando dessas coisas aqui, velho. Ele tá precisando. Como é que eu destruo tudo? Como é que eu destruo isso aqui tudo? Eu não tenho nada pra botar fogo. Deixa eu ver o que tá rolando aqui em cima. Ah, Rodiguin tá ali de novo, velho. Matar ele de novo. Pera aí, galera. Tá insistindo em pegar os itens e recuperar os itens ruinsinho dele? Cadê ele? Ué? Tá pra cima ou tá pra baixo? Tô cego. Aqui. Vai bater com a Nandar Star, Rodiguin? Dá a Sender Proc pra mim. Ah, é bom vazar aqui, velho, galera. Rodiguin tá muito fácil, velho. Eu quero achar o povo que eu não tô achando. Portuga. Já fugiu, já. Cara, eu quero achar o Portuga. Olha o Afri ali. Ah, mas eu acabei de fazer um acordo de paz praticamente com o Afri, né? Pá, então vamos ficar de boa um pouquinho. Jogar essas coisas fora, pá. Vamos continuar nossa jornada, galera. O Afrinho tá ali e tal. Ah, não vou bater nele. Porque, mano, não vai ser uma batalha que vai me dar, tipo, muito bom. Porque eu tô com esse capiroto que não quero gastar. Quero matar cara fraco agora, galera. Eu só preciso passar o Educoff. Eu tô em segundo já. Praticamente garantir já o bônus aí no último episódio. Que eu vou ganhar armaduras e tal. Olha, mano. Aqui tá louco, hein? Quem tá ali? Educoff. Educoff dando sua famosa farmada. Rodiguin morreu pro Afri. Agora sim eu encontrei alguma coisa que eu tava precisando. Agora sim eu encontrei alguma coisa que eu tava precisando. Vamos encantar isso aqui, galera. O Coff não tá forte, não vai conseguir me matar. Eu preciso de experiência, velhos. Na moral, vamos pegar toda a experiência que a gente conseguir daqui. E a gente vai encantar essa nossa espada. Na moral, velho. Bora. Quantos de níveis será que eu vou precisar pra encantar a espada, galera? Será que eu procuro livrinhos e tals? Ou será que eu só mando ver em qualquer lugar a espada aqui e encanto? Vai, vamos tentar, vai. Vai, espadinha. Três níveis. Knockback, Sharpen, Zion, Breaking. Beleza, galera. Já é uma vantagem, tá ligado? Vamos encantar aqui a armadura. A gente vai encantar armadura com um nível. Porque já dá pra vir Protection, então é o suficiente, tá ligado? Se vier Protection 1, pra mim, já tá muito bom já. Vamos lá, galera. Um nível aqui, Protection 1. Agora eu vi vantagem. Agora começou a ficar de verdade o negócio. Vamos coletar essa experiência aqui. A gente precisa de mais um nível e daí a gente já pode encantar mais alguma coisa, galera. Pera aí, tem um cavalo ali na frente. Vamos matar ele. Lá na frente tem um Creeper. Galera, tá se matando. Pegar um XP aqui. Ah, vamos entrar aqui logo. Pegar o XP de todos esses monstros aqui, ó. Quem que é esse? Que desgraçadinho, mano. Que desgraçadinho. Caramba, mano. Não morreu ainda, velho. Não. Ai, que droga, mano. Eu preciso recuperar esse Sharpness correndo, velho. Não acredito que eu morri por causa disso, meu. Ah, galera. Pera, deixa eu ver se eu consigo lembrar onde eu tava. Tá, acho que é pra esquerda aqui. Meu, talvez a gente consiga recuperar a espada. Aí, deixa eu meter e eu sei bem onde tá, eu acho. Nossa, mas é complicado de chegar onde eu tava, meu. Se eu não me engano, era por aqui. Nossa, galera. Vai ser foda, viu? Ah, acho que eu consigo cair aqui. Beleza. Eu consigo cair aqui. Não, não. Puta merda. Puta merda. Qualquer... Nossa, já era. Já era. Já eram os itens. Foi lá embaixo os itens? Nossa, os itens estão lá embaixo. Não, mano. Nossa, ele vai pegar tudo com um balde de água. Não acredito, galera. Mas minhas kills estão boas. Pelo menos eu matei bastante nesse dia. Nossa, não acredito que tá lá, mano. Tá, peraí. Eu preciso de água, galera. Eu preciso de água. Eu posso cair lá embaixo direto, eu acho. Deixa eu ver. Tem água lá. Putz, ele já recuperou tudo. Agora já era. Caramba, de novo. Quase morrer aqui. Rodiguinha ali. Vamos pular aqui. A gente vai ter que ficar um pouquinho forte primeiro. Deixa eu ver se eu consigo recuperar algum item daqui, galera. A minha é a treatment table. Pelo menos ela tá ali. Beleza. Pelo menos a gente não perdeu. Boa, velho. Dá pra recuperar tudo. O que a gente tem aqui, galera? Ele deve ter deixado a água lá embaixo. Ele deve ter deixado a água lá embaixo. Deixa eu ver. Não, ele não deixou. Ah, ele não deixou a água. Tá. Então que se dane. Vamos fazer outro caminho, galera. A gente não pode ficar aqui. Aí a gente tem que refazer o nosso full de armadura. Diamante. E a gente tem que conseguir uma espada nova. E a gente tem que ir lá e recuperar aquela antismetable e encantar a nossa espada. Na moral. Esse é o objetivo agora. Vai ser difícil, vai. Mas tem ovinho, assim. Em algum lugar. Tenho certeza que tem, velho. Deixa eu ver. Acho que pra lá. Ó, tem água ali. Dá pra gente cair ali. E o Educoff já voltou a matança, galera. Tá com 17 pontos. Quem tá ali? Acho que eu vi alguém ali. Ah, dá pra gente cair naquela água ali, galera. Deixa eu ver. Ó. Tá dando uma treta ali. O Rodrigo acabou de morrer pro Portuga. Beleza. Agora a gente precisa achar o vinho. Putz, se eu ficar aqui, eu corro grandes chances de morrer, tá ligado? Mas, ó. Já tem uns itens dropados aqui. Que a gente já consegue pegar, tá ligado? Ah, eu perdi toda aquela minha maçã dourada. Perdi tudo. Meu Deus. Não acredito. Olha lá. Tem gente lá. Preciso de uma calça só. Quero batalhar, galera. Não vou ficar aqui covarde não, velho. Vou pegar essas maçãs, esses blocos de ouro. Ah lá, calça. Beleza. Vamos vazar aqui. Crafting table. Crafting table. Bora. Ó o cara aqui. Ó o cara aqui. Ó o cara aqui. Ó o João Pelado. Ah, não tenho nem como ir atrás dele agora. Tá, peraí. Mais um bloquinho aqui. Vamos pegar essa sopa. Vamos comer isso aqui pra gente conseguir correr um pouco. Agora vamos pegar essa madeira. De novo, a gente faz aquela crafting table. E a gente faz umas maçãzinhas douradas só pra gente conseguir não morrer, tá ligado? Beleza. Mais um. Ah, não. Ah, filha da puta. Tomei no cu, velho. Pula, 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 pula. Ah, velho. Que droga. Bom, galera. Não deu bom pra gente. Morremos de novo, infelizmente. Perdemos nossos itens. Vou ter que recuperar todo o meu food diamante. Mas a gente vai se recuperar e a gente vai tentar ganhar, galera. Não esqueça de deixar um like. É nóis. Tamo junto. Falou.